Na noite desta quinta-feira, 11 de agosto, o Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé realizou uma cerimônia em comemoração ao Dia do Advogado, comemorado pela classe em todo o Brasil. O evento aconteceu na Capela do Unifeg e foi conduzido pela coordenadora do curso de Direito, professora doutora Ana Cristina Serranho Mascarenhas. Na verdade, hoje, o dia que se comemora o Dia do Advogado e o nosso curso forma juristas, e os nossos alunos, inicialmente, depois que se formam, começam a exercer a advocacia. Então, não dá para pensar num curso de Direito que não faça uma pausa no seu ano letivo para refletir sobre essa data. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para homenagear sempre um advogado de referência em Guaxupé e também na região, como é o caso, esse ano a nossa homenageada é a doutora Cirneia. E aproveitamos também para demonstrar o nosso reconhecimento pelo esforço dos alunos que são aprovados no exame de ordem, os nossos alunos, nossos ex-alunos, que têm sido aprovados no exame de ordem, que têm demonstrado o êxito nos seus trabalhos, nos seus estudos, e que, de alguma maneira, acaba refletindo também o sucesso do nosso curso, o sucesso do curso de Direito do Unifeg. Também muito satisfeito com a realização da referida instituição, o pró-reitor acadêmico Antônio Carlos Pereira ressaltou. Nós temos um belo de um curso aqui, que é o curso do Direito, né? E nós não poderíamos deixar passar em branco o dia dos advogados, né? Nós sabemos que é um profissional importantíssimo para o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. A noite também foi marcada pela palestra do juiz de Direito Armando Fernandes Filho, que discorreu sobre a importância da ética no dia a dia do advogado. Muito conceituado no meio acadêmico, o palestrante demonstrou como a questão ética é uma marca importante na profissão do advogado. Ainda mais hoje, no dia do advogado, é qual que é a importância da ética na profissão? Na profissão de todos, mas principalmente em relação aos advogados e a todos aqueles operadores das carreiras jurídicas, pois mais diretamente lidam com a busca da justiça, com a satisfação da fome e da sede da justiça. E não existe justiça sem ética, não existe justiça sem a observância do bem. Então, e os advogados exercem um papel importantíssimo no mecanismo da justiça. Além da comemoração ao dia do advogado, os docentes do centro universitário homenagearam a advogada doutora Cileia Barbosa de Souza, muito influente no meio advocatício. Como você se sente sendo aí homenageada nesse dia do advogado numa comemoração dessa aqui no Unifeg? Muito feliz e emocionada. Não esperava por essa homenagem hoje. Você acha que hoje, como sendo o dia do advogado, é um dia que tem que ser comemorado e lembrado? Muito. A alegria está em dobro. Tem que ser comemorado, sim. Outra grande realização da noite foi a entrega de broches a alunos e ex-alunos aprovados no exame da Ordem. Luiz Guilherme Gonçalves Silva, aluno do décimo período do curso de Direito do Unifeg, já foi aprovado no exame da OAB e foi um dos presenteados da noite. É uma grande homenagem. A faculdade deu todos os instrumentos para a gente estar aqui hoje. E é uma grande emoção porque foram cinco anos, praticamente, trabalhando com objetivo, focado nisso. E é uma grande satisfação, ainda mais uma homenagem aqui. Todos os grandes juristas de Guaxupé aqui hoje, reunidos. É uma grande emoção. Realmente é algo memorável. Memorável. Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Aline Fernandes para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé.